Um trem fumaçando no laude Tio Andi faz as bandidas pisca mais do que a garrafa do combo Sexta-feira é de lei chuta o balde Mesmo na discreta ela joga na reta e o pai fica como Encosta pra cá e muito barulho para Dosarene e das que Que verbal, na cabeça do otário Um Ó, a sua peça para os MC's por favor Se atenta aqui mano, não é uma fita, demorou? Não passa aqui da fita nessa fita aqui Aí, tá bom que é a quinha tio Quem começa? Dosarene que começa, certo? Basque que responde E quem quer matar é a boa grito que é Só symbolic Come capei Mais como de לilloba Oh, que importante Ei, ei O que vai acontecer a tiא� Mateu se cara narei Mateu sich cara narei Mateu sich cara narei E saben os nós atores Mateu sich cara narei Mateu sich cara narei Ei, 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 ei RUE, 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 RUE Rimas em 3, 2, 1, rima! Foi forjado, quem foi lá, trancafiado, agora rima por amor Mas tem que ser trancafiado, quem tá roubando até trabalha a dor Eu vou fazendo minha rima, você sabe tudo, é que agora a rima complica Os cara acorda a 5 da manhã pra roubar tiazinha as marmitas Mas isso não é o certo, agora na improvisada E se você tiver fechando o perrado na sua pote, é só uma madeirada Tá ligado que eu vou falando, ou vou montando E realmente a dicção tá atrapalhando Mas não dá nada, camarada, que o verso agora é bem mais frequente Posso usar 1% que não é seu 100% porque não dá nada pra esse oponente Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui Vamos lá, vamos lá Essa é a história de um anão que deschavava Mas não deixava, mas não deixava Essa é a história de um anão que deschavava Mas não deixava, mas não deixava Ah, não deixava, no pitch de Rio não rima nada Mano, a minha dicção também atrapalhou Mas o que me atrapalhou foi sua rima que é piada Sem maldade, mano, cê falou de cadeia, cê tem algum problema Lembo você lutando na cadeia Sua mente tá dentro do sistema Essa aqui é a fita, meu truta Sem maldade, cê falou um mapa de bagulho Mas nada foi aproveitável, tudo foi em túlio Falou que a dicção tá falhando Fora que os mano tá sendo preso Você falou que eu tô aqui rimando Você sabe que cê não sai mesmo Essa aqui é a fita, meu mano Tozarelli, cê vai sair tozado E desse jeito, mano Cortou pela raiz os seus papos furados Primeiro round, certo? Cê tá final? Mas foi a segunda coisa ainda, né? Aí, barulho quem gostou das irmãs de Tozarelli Diferentemente, gente Barulho quem gostou das irmãs de Basque Basque, 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 um a zero Certo, é, DJ Adi? Soltar um que ele É, 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 é É, é, é Se cês amam essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se cês amam essa cultura, como eu odeio a ditadura Grita hippie, hippie, hippie Chega O Zarelli, falei que cê vai ser tozado Também falei que eu vou cortar os seus papos furados Cê tem papo furado, porque cê é omisso Porque você é roubado no compromisso E cê maldade, mano, agora você no trinta Meu papo não é furado, fura mais do que uma ponto trinta Cê entendeu como é que é, mais do que um tiro de oitão Cê maldade, mano, você é mó cuzão Quando você tá rimando, falou que vai dar a madeirada Mas na palavra, aqui cê não fez nada Ele vai dar madeirada Sem maldade, o rapaz Tá assistindo, é sintonia demais Sem maldade, porque mano Cê vai dar madeirada em quem? Cê tem que saber quem é o réu, quem é o refém Porque mano, cê quer cobrar alguém que não vai ser cobrado Cê faz muita acusação, por isso que vai ser julgado Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem A madeirada é no errado, ô meu camarada Vou mostrando que sua rima adora quem foi preservada Mas o tozaré chega aí, te adianta Seu sapato de cristal, cê viu, bota no pé e anda Jão, sem maldade eu vou falando Que rima adora você que não tá falando Sem maldade, o basca que vai perder Vem falar de droga e vem com rima clichê Agora eu vou rimando, puta que parrio Sério que esse é o representante da batalha lá da Zil Não arruma nada agora, meu camarada Eu vou te mostrando, suas rimas é preservada Mas cê falou agora que você vai julgar Com certeza truta, agora você complica Mas não dá nada porque o juiz é Deus E ele que bate o martelo no fim da nossa vida E aí, família, muito barulho pra esse segundo round? E aí, só viram acima, rápido e rasteiro Muito barulho, a minha esquerda para quem começou Para a Basque Muito barulho, a minha direita para a Tozarelli E aí, família Basque, dois a zero Muito barulho para a Tozarelli Tipo um trem fumaçando no lounge Tchuanjo faz as bandida pisca mais do que a garrafa do combo Sexta-feira é de lei, chuta o balde Memo na discreta, ela joga na reta e o pai fica...